Música Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com um dos principais dinamizadores do triatlo em Portugal, Sérgio Santos. Sérgio, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui na Sala VIP. Sempre que vou em reportagem a um treino do Sérgio Santos, acabo por ver também o Sérgio a treinar. Não só a coordenar o treino, mas também a treinar. De igual modo, encontramos muitas vezes o Sérgio Santos em competição ao lado dos seus atletas. É uma forma de dar o exemplo ou, de facto, a prática desportiva é mesmo um vício do Sérgio? Eu gosto de treinar, sempre gostei de treinar. Mas também gosto de sentir os próprios atletas durante a própria competição. E eu penso que eles também se sentem-se agradados com isso. Temos a mesma rotina. É um domingo, acordamos cedo, tomamos um pequeno almoço juntos, temos a logística de deslocação para a competição. Eu consigo sentir ali a aproximação competitiva deles. Quando eu consigo e quando posso também, atletas femininos, nomeadamente, tentar ajudar a colocar alguns ritmos para que se habituem a gerir situações competitivas de determinada forma. Portanto, para além do gosto que eu tenho de correr, também me ajuda muito a perceber aquilo que são os atletas em aproximações competitivas. Justamente. O exemplo é a forma mais eficaz de mostrar. Presumo que seja muito difícil a um atleta dizer ao Sérgio que está cansado, que está desmotivado. Não, difícil não é. Portanto, nós sabemos que o cansaço existe, que ele instala-se, que a motivação tem alta e baixa. Vamos começar isso ao Sérgio. Agora, eles sabem que eu também passo por determinadas situações de fadiga, fundamentalmente relacionadas com o trabalho e não com o treino, porque o treino para mim é um hobby. Mas eles sabem que eu entendo e que eu sei o que é ter as pernas bem doloridas ou estar bem cansado. O Sérgio é o diretor técnico do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, onde coordena também, como sabemos, a seleção brasileira de triatlo, que prepara os Jogos do Rio de Janeiro. Está confiante, convencido que será no Brasil, no próximo ano, no próximo verão, que vai, como treinador, conquistar a sua segunda medalha olímpica? Convencido, não estou, mas tenho estado a trabalhar e os atletas têm estado a confiar no sentido de conseguirmos os melhores resultados sempre do Brasil em Jogos Olímpicos. Esse é o grande desafio. É o maior desafio desportivo de sempre para o desporto brasileiro e as coisas foram claras. Nós temos que nos apresentar no Brasil, no Rio de Janeiro, com uma seleção capaz de alcançar os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos. E esse desafio, nós temos estado a reunir condições para conseguirmos vencer e conseguirmos convencer que, efetivamente, fizemos tudo para chegar lá nas melhores condições. O resultado final é fruto de muita coisa. O que temos a obrigação, de facto, é de chegar à partida nas melhores condições de sempre. A melhor classificação de sempre do triatlo brasileiro nos Jogos Olímpicos é um 11º lugar, justamente em Sidney 2000. Eu presumo que quer a Pamela Oliveira, que treina como sabemos consigo, quer o Danilo Pimental, que também faz parte da sua equipa, que integram esta equipa brasileira, que estão sediados em Rio Maior, que fazem aqui em Portugal a sua preparação, são nomes a ter em conta para as medalhas do Rio. Imagino que esse espírito esteja presente. O espírito está presente, não só o Danilo e a Pamela, como também outros atletas que não treinam em Rio Maior e que também, e que já têm experiência olímpica também, e que farão parte, com certeza, da seleção olímpica. Da experiência que eu tenho ao longo dos últimos cinco anos a trabalhar com atletas brasileiros, é que efetivamente, sempre que eles competem em casa, conseguem níveis de prestação ainda superior, por várias circunstâncias. A motivação, a torcida, o apoio que eles têm, e também porque as condições em termos climatéricos no Brasil são muito especiais. Eles estão muito habituados a competir em determinado tipo de sufoco, de calor e de umidade, que outras atletas têm mais dificuldades em gerir. Portanto, eu sei que os triatletas brasileiros, e todos os atletas em geral que vão representar a seleção brasileira, vão chegar àqueles Jogos Olímpicos prontos para discutir qualquer posição. A seleção brasileira de triatlo, como já referimos, treina em Portugal, em Rio Maior, com o Sérgio Santos, desde 2011. O que é que motivou a Confederação Brasileira a colocar aqui, em Portugal, os seus atletas, na sua opinião? Existe já uma colaboração de há vários anos com a Confederação Brasileira, nomeadamente na formação de treinadores, em que tenho colaborado desde 2004 na formação de treinadores no Brasil. E acontece que as condições de treino que existem em Rio Maior, que existem na Europa, para o treino do ciclismo, por exemplo, são superiores àquelas que acontecem no Brasil. O Brasil tem ótimas condições para o treino de determinadas modalidades, mas tudo o que acontece nas estradas é mais complicado. As cidades têm muito mais trânsito, têm muito mais dimensão, as condições de asfalto são diferentes, a segurança é diferente. E então, o que se procurou foi a aproximação de um grupo de trabalho a condições ótimas de treino, onde eles pudessem, de facto, estar também próximo dos maiores eventos do circuito mundial. O que acontece na Europa? Nós, de Lisboa, em duas horas, estamos em maior parte das competições do circuito mundial que acontecem na Europa. Portanto, reuniram-se estas condições todas, onde, efetivamente, existia um enquadramento técnico que a Confederação Brasileira procurava, existiam as condições de treino em Rio Maior ideais para preparar triatletas de alto rendimento e a proximidade a uma série de experiências competitivas importantes para o desenvolvimento dos atletas até aos Jogos Olímpicos. Estes atletas acabam por estar afastados da sua casa mais de 200 dias por ano. Por exemplo, o Natal, este ano, vai ser em Rio Maior, não no Brasil, de igual modo também o Ano Novo. Esse afastamento, na sua opinião, não causa instabilidade aos atletas? Não poderá, eventualmente, causar instabilidade aos atletas? Um afastamento tão prolongado? O afastamento de casa é sempre uma situação difícil de gerir. Mas eu fui muito surpreendido com os atletas brasileiros, quando iniciámos este processo, o processo de seleção e de recrutamento de atletas para este projeto. O que eu constatei é que o que eles estão a fazer aqui em Rio Maior, eles já o faziam. O Brasil é imenso. Em Portugal, afastar-nos de casa é vivermos em Lisboa e irmos estudar para o Porto. E parece que estamos afastados de casa. No Brasil, existem afastamentos de 3, 4, 5 mil quilómetros. A maior parte dos triatletas que passaram e que fazem parte do projeto aqui em Rio Maior, já tinham saído de casas dele e já estavam a representar clubes no Brasil a 3 ou 4 horas de voo. Portanto, ir muito longe. E a irem 3 ou 4 vezes a casa. Eu próprio fiquei surpreendido quando uma das questões que eu lhes colocava era mas vamos lá, vocês têm a consciência que, em função deste planeamento, vão passar X tempo fora de casa. Longe. Alguns até me responderam. Não. Eu ir de Fortaleza para Lisboa, em voo direto, vai ser muito menos cansativo e vou demorar muito menos tempo do que quando eu estou no Brasil. Porque eu, no Brasil, vou de Fortaleza para não sei onde e apanho dois voos e é o dia todo a viajar e estou muito mais longe na realidade do que em casa. Portanto, os atletas brasileiros já tinham esta experiência de estar afastados de casa para poder procurar condições de treino. E imagino que se tenha sentido também orgulhoso com este projeto que lhe foi apresentado. Projeto aliciante. Claro, quando nos lançam um desafio e quando somos escolhidos para poder assumir determinadas responsabilidades, que tenho consciência que são grandes e as pessoas confiam em nós para nós tentarmos o melhor possível, é sempre motivo de orgulho. Mas o trabalho do treinador é este, portanto eu tenho consciência que efetivamente sou treinador de alto rendimento e faço tudo para que os atletas com os quais trabalho tenham um rendimento esportivo o mais elevado possível e se sintam bem dentro desse processo. Portanto, eu continuo a proceder da mesma forma como tenho sempre feito. Proponho agora uma viagem ao passado. 2008 foram jogos marcantes para o triatlo nacional com a medalha de prata da Vanessa Fernandes. O que é que os treinadores Sérgio Santos e António Jordão, que infelizmente já não está entre nós, sentiram quando viram a Vanessa cortar ali a linha de chegada na 2ª posição garantindo a medalha de prata para Portugal nos Jogos? Foi uma emoção muito grande, foi uma emoção muito grande porque nunca tínhamos escondido que era um objetivo. A Vanessa tinha também esse desejo, esse objetivo, essa vontade e essa capacidade mais do que provada nos 3 ou 4 anos antes dos Jogos Olímpicos. Portanto, sentiu-se a concretização daquilo que tinha sido um processo que tinha iniciado em 2001 e que, 8 anos mais tarde, efetivamente estávamos a conseguir alcançar aquilo que tinha sido um objetivo desenhado. E quando isso acontece, existe um sentido de recompensa de todo o trabalho e tudo aquilo que se fez. Há uma foto do Sérgio e do António Jordão abraçados e lá ao fundo a Vanessa está a receber a medalha de prata para ela, para Portugal. Ela terá dito em Pequim, juntos, o Jordão e o Sérgio, fazem o treinador perfeito. Na sua opinião, qual o contributo de um e de outro para fazer esse conjunto tão perfeito? Na sua opinião, o que é que ela quis dizer com isto? Para além da complementação que tínhamos do ponto de vista daquilo que era a nossa especialização nos segmentos, em que o Miguel era claramente um especialista na área da natação e eu um especialista na área do ciclismo e da corrida, para além desse complemento que fazíamos, do ponto de vista da personalidade, os dois acabávamos por conseguir, junto os atletas com quem trabalhávamos, dar determinados feedbacks distintos. Nós tínhamos, apesar de termos muitas semelhanças, tínhamos personalidades diferentes. E o tipo de feedback que dávamos aos atletas e o tipo de apoio que dávamos aos atletas era mais rico quando, efetivamente, trabalhávamos os dois juntos, porque eram duas cabeças a pensar, inclusive muitas coisas que nós transmitíamos aos atletas era já fruto de muito trabalho nosso, de muita conversa nossa, para que o produto final era um produto mais rico. Nós trocávamos muitas ideias e eu penso que os atletas, nomeadamente a Vanessa, quando ela afirma que os dois juntos acabávamos por ser o treinador perfeito, ela própria sentia que quando os dois contribuímos na preparação dela, quando os dois estávamos ao lado dela naqueles momentos difíceis, que ela sentia que estava mais forte ainda. Imaginava que ela, poucos meses depois, iria interromper até hoje a sua carreira de triatleta? Nós nunca imaginamos que um triatleta que interrompe a sua carreira em determinado momento. No entanto, estamos alertados para isso. Como atletas ou como treinadores de alto rendimento, sabemos que um atleta a determinado momento pode tomar determinadas opções diferentes. E, portanto, foi o caso da Vanessa, em que ela teve um ciclo de ascensão brilhante e em que, a seguir a 2008, sentiu a necessidade de entrar num outro ciclo da vida dela e que nós, efetivamente, respeitámos. Tínhamos as coisas planeadas do ponto de vista da carreira desportiva dela, porque aquilo que ela tinha feito até 2008 permitia que para 2012, para 2016, agora no Rio, efetivamente continuasse numa progressão. E nós tínhamos isso em mente. Mas a escolha é sempre do atleta, do ponto de vista da continuidade de um determinado processo ou não. E a Vanessa escolheu um processo de não continuidade em termos de triatlo. É sempre mais fácil, obviamente, olhar para trás. Mas hoje, olhando para trás, retificava o seu treino em relação à Vanessa Fernandes? Não. Do ponto de vista do treino, não. Até porque eu tenho tido a oportunidade de comparar tudo aquilo que fiz até agora. E nós, como treinadores, vamos sempre evoluindo e vamos alterando as coisas ao longo dos anos do ponto de vista do planeamento, do ponto de vista da carga de treino. E, efetivamente, a Vanessa conseguiu alcançar níveis de prestação desportiva absolutamente excepcionais em função daquilo que ela treinou. Ela treinou muito. Ela treinou com muita motivação, com muito foco, mas não treinou mais do que as adversárias. Mas terá treinado menos até, até do ponto de vista da corrida, onde ela era, efetivamente, quase que imbatível, digamos assim, no segmento final dos 10 quilómetros. Ela terá sido das triatletas que menos quilómetros correu na preparação dela. Portanto, hoje em dia, corre-se muito mais quilómetros para se conseguir correr às velocidades que a Vanessa já corria há sete ou oito anos atrás. O Sérgio não se sente de todo responsável pela interrupção ou pelo fecho da carreira dela no âmbito do triatlo? Não. Portanto, eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar algumas vezes com a Vanessa no pós-retirada dela do triatlo. As razões são muitas, portanto, já existe um conjunto. Mas, efetivamente, a Vanessa ao alcançar o que alcançou e ao decidir um ano ou dois a seguir que era tempo de fazer outras coisas, há que respeitar isso. Portanto, ela não se deve arrepender nada do que fez. Tudo o que ela fez foi absolutamente brilhante. Ela continua a ser uma referência no desporto, no desporto nacional. E, portanto, existem várias formas das pessoas se afastarem do ponto de vista desportivo. Alguns só se afastam quando, efetivamente, percebem que já não têm a nível desportivo. A Vanessa não. Se calhar o que choca mais, efetivamente, das pessoas é sentir que a Vanessa ainda era nova, ainda era jovem e, num desporto de resistência, ela teria ainda uma longevidade esperada de alguns anos do ponto de vista da prestação desportiva. Mas, essa opção que ela fez acabou por ser uma opção que tinha vários fatores. E, de facto, ela ter atingido o nível que atingiu, ter ganho quase tudo o que havia para ganhar, com exceção dos Jogos Olímpicos, fez também com que, do ponto de vista da própria motivação, mexa com ela própria em relação aos objetivos que ela terá traçado para ela própria para o futuro. Até que ponto é que a estabilidade emocional de um atleta é importante para si? E, a esse nível, identificou algum problema com a Vanessa na fase final da sua carreira? É fundamental. De qualquer atleta, a estabilidade emocional é absolutamente essencial. Só com a estabilidade emocional é que eles conseguem desenvolver determinados tipos de trabalhos, principalmente em modalidades onde a exigência do treino acaba por ser grande. O facto de a Vanessa vencer várias competições até aos Jogos Olímpicos, nomeadamente ser campeã do mundo no ano antes dos Jogos Olímpicos, faz dela, claramente, como uma das favoritas a ganhar os Jogos Olímpicos. E isso, quer se quer a quer não, acaba por revestir e por enquadrar a Vanessa dentro de uma carga emocional muito grande. Ela própria sentia e sabia, portanto, ela já tinha derrotado todas as atletas que participavam naqueles Jogos Olímpicos e ela própria sentia que podia ser campeã olímpica. Então, isso faz com que, do ponto de vista emocional, um atleta que aborda os Jogos Olímpicos sem qualquer tipo de favoritismo ou um atleta que aborda os Jogos Olímpicos com a dose de favoritismo que a Vanessa abordou, faz com que sejam atletas diferentes do ponto de vista emocional. A medalha da Vanessa quase que já era exigida por toda a gente. Portanto, quando a Vanessa é campeã do mundo em 2007, várias pessoas, umas do desporto, outras nem tanto, quase diziam, bom, vamos lá, isto agora é só mesmo saber qual é a cor da medalha, porque isto é completamente impossível a miúda não ganhar uma medalha. E aquilo que dizia às pessoas é que aquelas duas horas têm um conjunto de circunstâncias que podem fazer com que se fique muito longe da medalha. Por exemplo, a triatleta que é campeã olímpica na Olimpíada antes, em Antenas 2004, a Kate Allen, a austríaca, original da Austrália, mas austríaca de facto, ninguém esperava que ela ganhasse a medalha. E ela abordou aqueles Jogos Olímpicos com um nível de descontração e com um foco até mediático completamente diferente daquilo que foi o foco mediático com que a Vanessa abordou os Jogos Olímpicos. Ela sentiu isso tudo como é natural, tal como nós sentimos. Justamente. Mas imagina que ela dificilmente votará. No âmbito do triatlo, dificilmente votará. Ela, ao mais alto nível, dificilmente votará. Qual é que é a sua visão? Em relação ao triatlo, a Vanessa está com 30 anos. Teria ainda, do ponto de vista da idade, todas as condições para poder voltar. Agora, ela também sabe exatamente aquilo que é preciso fazer para render ao mais alto nível em triatlo. E a palavra é só uma. É motivação. Se efetivamente a Vanessa sentir que faz sentido voltar a treinar natação e ciclismo da forma que é necessário treinar para poder ser triatleta de alto rendimento, ela pode voltar a ser. Aquilo que neste momento eu sei da própria Vanessa é que ela gosta de correr, gosta de efetivamente conviver com determinados grupos, gosta de competir ainda. Portanto, ela sente ainda e compete a muito bom nível, diga-se, em termos de corrida. Portanto, não me parece que ela esteja neste momento motivada para, para além da corrida, envolver-se novamente em treino de natação e em treino de ciclismo. O Sérgio Santos foi, como já referimos, um dos grandes dinamizadores do triatlo em Portugal, diretor técnico nacional durante cerca de 10 anos. Como é que vê a evolução da nossa modalidade, designadamente desempenhos fabulosos, do João Silva, também do João Pereira, e há outros jovens aí com valor. Como é que vê esta evolução, desde o seu tempo até agora, como é que olha para o nosso triatlo? Eu olho com satisfação. Portanto, sempre, por incrível que pareça, os nomes que acaba de referir, o João Silva, o João Pereira, portanto, vejo-os só no estrangeiro. Começaram consigo. Que começaram, portanto, num processo, efetivamente, que foi bem montado a nível da federação para conseguimos enquadrar jovens e podermos lançá-los no caminho do alto rendimento. E eu, sempre que os vejo competir no estrangeiro, é com muita emoção, sempre que eles conseguem alcançar sucesso, ou quando as coisas correm mal, portanto, eu sinto, continuo a sentir, efetivamente, alguma emoção em torno daquilo que é a prestação desportiva deles. Mas é com muita satisfação que eu vejo estes jovens que começaram em 2003, 2004, 2005, 2006, cerca de 10 anos mais tarde, conseguiram alcançar o sucesso que alcançaram. E é a prova daquilo que eu tenho tentado sempre, 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 sempre transmitir. É que nos esportes de resistência é preciso um investimento a longo prazo enorme. E estes atletas com resultados absolutamente excepcionais, como o João Silva ou o João Pereira, aparecem hoje ao nível que eles estão a aparecer, porque há 10 anos atrás foram-lhes criadas determinadas oportunidades de treino e de competição ao longo destes anos todos que os levaram àquilo que eles são hoje em dia. E, portanto, é um caminho que não pode ser interrompido sob risco de, dentro de alguns anos, não continuarem a aparecer jovens com uma qualidade como estes. E agora vão competir diretamente com os seus atletas no Rio de Janeiro. Agora, também o Sérgio Santos, atleta, sei que a maratona também é uma paixão. É isso? Eu sempre gostei de distâncias longas, portanto, desafios, correr depressa, é que é muito difícil. Quando me dizem, ah, mas isto no triatlo, o Ironman, é que é a prova mais difícil, não é? Ou, na corrida, a maratona, é muito difícil, não é? Bem, é difícil pela duração que tem, porque envolve determinado tipo de componentes. Mas o que é difícil é ir depressa. Ir depressa é que é muito difícil. O que é difícil é correr 10 mil metros em 27 minutos. Isso é que é difícil. Correr a 42 quilómetros, alguns em 5 horas, outros em 4, outros em 3 e outros em 2, aí já é outra história. Portanto, eu, a minha paixão, existe há muito tempo, fui triatleta, fiz triatlo de longa distância, experimentei a longa distância, desde sempre gostei de correr. Neste momento, a minha paixão pela corrida tem a ver com níveis de saúde, tem a ver com o controle dos meus próprios níveis de stress, em que eu sinto uma necessidade tremenda de correr diariamente, e tem a ver também com a minha própria gestão familiar. É uma coisa que eu gosto muito, de decidir uma ou duas provas por ano, pegar na minha esposa e nos meus filhos, olhem, inscrevi-me na maratona de não sei das quantas, e vamos visitar Tóquio e vamos estar lá 4 ou 5 dias, férias os treinadores de alto rendimento não conseguem ter, conseguem uns breakzinhos de 4 ou 5 dias, e eu esses breaks faço questão que sejam com a minha família, e aproveito para dar a minha corrida em cidades do mundo e para as conhecer. É mais um exemplo desse impressionante movimento da corrida, do gosto pela corrida, a última, julgo, maratona de Florença, que venceu, 2 horas 38,55, e depois também há aqui o registro de Tóquio, também este ano, 2 horas 35,16. Sim, foram duas maratonas que eu fiz no espaço de 8 semanas, precisamente num período em que eu tenho, não tenho deslocações para o estrangeiro com os atletas, em que nós estamos em Rio Maior, e em que efetivamente há um regime de treino ali entre novembro e fevereiro, e portanto Florença acabou por ser no final de novembro, depois acabei por fazer Tóquio em fevereiro deste ano, e nessas alturas é que eu tento, antes de períodos em que eu me ausento, por vezes 5 semanas consecutivas de casa, este ano cheguei a estar 51 dias de seguida fora de casa, com estágios em altitude e com competições, em que eu faço um breakzinho ali de 5 ou 6 dias, em períodos de férias escolar dos meus miúdos, e vamos embora, vamos conhecer uma sociedade diferente, vamos conhecer culturas diferentes, e eu aproveito para correr os meus 42 quilómetros. Passámos aqui os últimos minutos a falar do triátilo, da longa distância, mas no princípio, para o Sérgio, era o tiro com arco, o que não tem rigorosamente nada a ver. Rigorosamente nada a ver, mas desde os nove anos que pratiquei tiro com arco, uma influência familiar, experimentei, apaixonei-me, adorei, treinei muito, e foi muito importante para mim. Para além das experiências que eu tive, e o primeiro convite e o primeiro cargo que eu tive como diretor técnico foi efetivamente na federação portuguesa tiro com arco, fui treinador da seleção júnior, mas desenvolvi hábitos de treino, de isolamento, de concentração, porque a componente do tiro com arco é completamente diferente do triátilo, que ainda hoje em dia me ajudam muito para o foco e para a necessidade de trabalhar muitas horas. Uma última questão, Sérgio, é obviamente profissional, mas imagino que no próximo verão o coração está ali dividido ao meio entre portugueses e brasileiros no próximo verão, nos Jogos do Rio? Vamos lá. O meu coração é sempre português, porque eu sou português, mas do ponto de vista profissional, como qualquer treinador, nós efetivamente somos sempre os treinadores dos atletas que nós treinamos. Portanto, isto é qualquer treinador de esportes coletivos, exemplos de treinadores de sucesso portugueses, existem muitos pelo mundo. Portanto, eu nos Jogos Olímpicos serei efetivamente o treinador da seleção olímpica brasileira e vou fazer tudo para que os triatletas brasileiros consigam alcançar os seus objetivos. Bem, se não forem os triatletas brasileiros, que sejam efetivamente os triatletas portugueses. Sérgio, foi um gosto. Muito obrigado. Felicidades para os Jogos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. E assim na sala VIP hoje falámos de triátulos. Estive à conversa com Sérgio Santos, um dos grandes dinamizadores da modalidade aqui em Portugal e também o coordenador técnico da seleção brasileira de triátulo, obviamente, para os Jogos do Rio de Janeiro. Esta edição fica por aqui. Até à próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto